Polegar, indicador, encaixa e sobrancelha. Você tem conteúdo mesmo ou só faz cara de conteúdo? Vamos repetir mais uma vez, hein? Atenção! Polegar! Estadão.com, o portal com conteúdo feito só para web pelo Grupo Estado. E se tem alguém que entende de conteúdo, é o Grupo Estado. Estadão.com, antes de internauta, você é inteligente. E sobrancelha. Sobrancelha.